Fala galera, sou o Vitor Scarolli e estamos aqui no CTJ em Grava hoje para um bate-papo diferente, né? Com um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Fala Paulinho. Pô, que honra, cara. Obrigado por ter aceitado o convite aí do meu timão. Muito especial pra gente aí ter você aqui. E essa entrevista acontece alguns dias depois do seu retorno aos gramados lá no Amistoso em Cascavel. Eu queria começar falando justamente por isso, né cara? A gente até viu você na preneção um discurso extremamente arrepiante ali. Imagino que todo jogador ficou sentido com aquilo que você falou. E como foi voltar ali, cara? O estádio todo te ovacionando. Você falou muito da ansiedade, né cara? Como foi entrar em campo ali? Bom, primeiro obrigado pelo convite, né? É um prazer estar falando com vocês. Cara, existiu aí durante nove, dez meses essa ansiedade de querer voltar, querer ajudar logo meus companheiros, ajudar o clube. E, obviamente, um amistoso, né? E aí muitas pessoas podem imaginar, pô, não é tão importante, mas pra mim foi algo especial, porque estar retornando depois de um longo período foi uma situação diferente pra mim. E por isso a questão da preeleição, porque às vezes em uma partida que não vale três pontos, às vezes o time, né? Que é natural, dá uma relaxada, enfim. E todos viram que foi um amistoso muito forte, um jogo competitivo. E eu queria a vitória, porque eu acho que depois de um período aí de nove, dez meses, você retornar, retornar bem, confiante, com a ajuda desses caras, dos meus companheiros, fisioterapia, médicos, comissão técnica aí que me ajudou bastante. Então, na minha cabeça, tinha que ser uma vitória. E uma vitória onde nós tínhamos que nos impor pra jogar bem e conseguir o resultado. E foi o que aconteceu. Show. E como que você se sentiu, cara? Porque você entra, você dá um lançamento bom ali, quase... Porra, eu até falei antes da entrevista aqui, né? Parece que tem o perfume ali, você tá dentro da área, a bola te procura, cara. Como que você se sentiu, assim? Você já tem uma noção de quantos minutos você pode estar em campo, por exemplo, na terça-feira já? Ah, o que que falta, assim, pra você voltar? Bom, nessa partida, a conversa da fisioterapia, departamento médico com a comissão técnica era aí um período de vinte e cinco minutos, né? Até o que vai fazer eu ganhar ritmo de jogo realmente são jogos, né? Mas eu acho que isso é tudo planejado e tudo trabalhado com departamento médico e comissão técnica. Então, o que eu tô tentando fazer é pegar ritmo de jogo o mais rápido possível pra que esteja à disposição da comissão técnica, à disposição do grupo, pra que a gente consiga, né, se Deus quiser, aí, terça-feira, um jogo importante onde inicie uma nova competição, uma competição difícil. Mas espero aí estar apto aí a ajudar o grupo. E nesse ritmo de jogo, Paulinho, que você fala que você precisa retomar, cara, o que que... Falta confiança, assim, no joelho? Tipo, você tá zerado? Como que tá essa questão da cirurgia do local mesmo? A questão do joelho, ela, no início, não de jogo como teve agora contra o Londrina, que eu entrei confiante, tranquilo, né, você acaba esquecendo da lesão. Mas eu acho que o que acontece é quando você retorna com o grupo, o treinamento com bola, onde tem um contato, um treinamento coletivo, é onde vinha o meu receio, né, porque é uma lesão, né, como posso falar, complexa, né. Então, você vai tendo um pouquinho de receio pra girar, você, às vezes, vai, porque é normal, você vai sentir um pouquinho de dor pós-treino, então, isso tudo vai ficando na cabeça, né. Mas eu acho que depois que eu passei aí uma sequência, umas duas semanas com o grupo e tendo esses treinos de contato, você acaba esquecendo. Então, é, me senti muito bem na partida contra o Londrina, confiante. Então, acho que agora é dar sequência, obviamente que agora, né, com a tensão de fortalecimento todos os dias antes do treino, isso vai fazer com que eu chegue na partida aí bem, apto e tranquilo, com a cabeça, sem receio de entrar nos jogos. Pô, maneiro. Você falou dessas duas semanas que você teve pra terminar com o grupo, é justamente o período que o Corinthians foi eliminado e ficou sem um calendário, classificou na Copa do Brasil e ficou sem um calendário. Como que foi essa intertemporada? O torcedor, a imprensa mesmo, a gente repercutiu que, pô, é importante porque o Antônio de Verde tá chegando agora e é meio que uma pré-temporada nesse calendário maluco, é o futebol brasileiro. Como que foi e realmente faz diferença esse tempo? Obviamente que não era o que nós queríamos, né, ficar esse período aí fora de uma competição, mas aconteceu, faz parte. Mas tem o outro lado também que foi pegar essas duas semanas, principalmente com o Antônio, com a sua comissão, pra entender a filosofia, o que que eles querem, nós, atletas, entender a forma que eles querem que a gente execute dentro do campo. Então foi muito importante. Falando particularmente, pra mim foi importante, porque eu tive mais tempo de campo aberto, treino coletivo, então pra mim foi muito importante isso. Mas eu acho que, no geral, acho que foi bacana, o time vem criando uma identidade, né, eu acho que isso é importante, independente de quem está jogando, eu acho que o time hoje tem uma identidade muito forte. Show. E até falando do Antônio Oliveira, tá chegando agora, teve um treino que a gente teve acesso aqui, que ele até te benzeu, né, ele parece ser um cara bem resenha, tá sempre nos rachão, bobinho, enfim. Como que tá sendo essa relação com ele, cara? Qual que é a diferença dele? Porque de fora, assim, parece que o Enem cumprou muita ideia dele e ele é um cara parceiraço de todo mundo, pô. Cara, o Antônio, óbvio que tem esse lado, né, toda vez que ele me vê, ele me benze. Fala, a lenda tá chegando, ele fala, e aí me benze, mas é uma forma de brincadeira. Cara, o Antônio e a sua comissão técnica, eles colocaram a sua filosofia, onde nós, atletas, realmente abraçamos, porque é um cara que tá ali pra nos ensinarmos todos os dias, eu acho que independente de idade, tanto o garoto mais novo como o mais experiente, né, eu, o Cássio, o Fagnes, são jogadores experientes do elenco, a gente sempre disposto a aprender. E ele vem, realmente, contagiando o grupo. Mas sabendo, e nós sabemos da responsabilidade, eu acho que tem a nossa parte de brincadeira, de descontração e o futebol, e a vida, ela é dessa forma, mas nós temos a nossa responsabilidade, que é nos treinamentos fazer o melhor possível e desempenhar nos jogos. Então, eu acho que ele vem fazendo um grande trabalho e nós também, nós jogadores, né, na medida do possível, tentando fazer o melhor pra comissão técnica e sempre evoluir. Não, perfeito. Até que falando desse período livre, você também falou pro Fábio Santos, isso sobre o seu posicionamento, que você tá treinando de primeiro. Eu queria que você falasse, se de fato vai ser um primeiro e qual que seria uma diferença sua pro Ranieri, por exemplo. Porque você, com o Xemburgo, ano passado, antes de você se lesionar, você tava de primeiro, jogou muito bem no Maracanã, no Mineirão, e aí se lesiona lá no Agente, contra o Agente e no Júnior. O que que você pode ter de frente do Ranieri? E, assim, não vai nem ter aquelas escapadinhas pra área, ideia não, tem mais. Não, acho que eu tive uma conversa com o Antônio e coloquei à disposição, né, pra fazer a função que ele quer, seja de primeiro volante, de segundo. Ele sabe a forma que eu posso ajudar o grupo, então, realmente, na maior parte dos treinos, eu venho treinando de primeiro volante, assim como eu terminei a temporada lá com o Luxemburgo. É uma posição que eu fui me adaptando, né, depois do Luxemburgo, eu joguei, né, alguns, acho que três jogos e me senti bem. Mas, obviamente, que a minha posição é de segundo pra chegar na área, como em alguns momentos do Amistoso eu consegui fazer isso, óbvio que um jogador a mais, mas eu acho que independente da função, o importante que eu analiso hoje é eu exercer a função da melhor maneira possível, seja de primeiro, seja de segundo, onde a comissão técnica achar. E eu acho que vai depender muito da partida, né, então, a diferença, eu e o Ranieri, cara, somos jogadores realmente distintos, eu não sou primeiro volante, ele vem fazendo um papel em jogos diferentes, porque é um atleta realmente diferenciado, de muita composição física. O posicionamento dele, e eu analisando de fora, é primordial o posicionamento do Ranieri dentro da equipe, e é por isso que ele vem fazendo diferença, e fez diferença no Campeonato Paulista, na nossa equipe. Mas a minha posição é totalmente diferente, né, um segundo volante, onde estou tentando me adaptar para jogar de primeiro. Mas o Ranieri é um cara que, cara, não tem nem palavras, é um cara que, com certeza, vai fazer uma grande temporada. Pô, perfeito. Maneiro visto, inclusive, comparam muito ele com o Ralf, né, pelo posicionamento, enfim, acho que você já ouviu isso. Falando de terça-feira, Paulinho, Sul-Americana agora, né, o Corinthians volta a entrar em campo oficialmente, e o que esperar dessa competição, né, você é um dos poucos jogadores excelentes que já conquistou um título internacional, mas você ainda não tem a Sul-Americana, né. O que esperar desse jogo contra o Racing, lá em Montevideo, você já fez até um head-trick pela seleção, lá em Montevideo, você vai voltar para o seu enterário, inclusive, agora também, não sei se é mais especial para você por isso, mas como o Corinthians está para essa Sul-Americana, especificamente para esse jogo, assim, o que esperar do Racing, Paulinho? Por isso, favorito. Uma competição que se inicia, onde nós temos que saber que é uma competição totalmente diferente, onde, obviamente, que a nossa qualidade técnica, ela sobressai sim, não só com esse adversário, mas no geral, porque a nossa equipe é uma equipe diferenciada tecnicamente, mas o que vai ditar é a nossa imposição física. E nesses jogos ele acontece, eu acho que nós temos que estar preparados para isso, mas também sabemos que temos que chegar lá para ganhar a partida. E você iniciar ganhando uma competição como essa, ela é muito importante, ela faz a diferença realmente se você inicia bem. A minha volta, o centenário é uma volta realmente que, para mim, é marcante, teve a seleção brasileira, teve o Corinthians, quando nós ganhamos lá. Então, para mim, é um estádio realmente que eu me sinto bem, me sinto feliz, e espero que mais uma vez a gente possa chegar lá e conseguir uma grande vitória e fazer um grande jogo. E muito se falou que o Corinthians, não deu sorte, mas que a logística foi boa para o Corinthians. Isso faz diferença, de fato, em viagem? Até para o torcedor entender que, às vezes, o torcedor fala, pô, mas o jogador não sente, faz diferença mesmo isso, na viagem escurta? Ela faz diferença. Claro que o torcedor, às vezes, pô, será que faz? E fica essa dúvida, realmente, que faz parte, mas a logística, para nós, ela é muito importante, porque, às vezes, você pega algumas viagens que, realmente, ela é cansativa, você sai um dia, dois dias antes para jogar, então, demos um pouquinho de sorte, sim, mas, agora, independente da logística, nós temos que fazer a nossa parte, como falei, temos que iniciar a competição ganhando. Eu acho que isso vai ser primordial para a nossa classificação. Perfeito. E agora, já falamos do Sul-Americano, mudando um pouco para o momento, para o seu momento no elenco do Corinthians, a gente viu essa preeleção que você deu e, pô, eu imagino, até falando dessa reformulação, você é uma das referências, ou, talvez, a principal referência para muitos jogadores desse elenco. Por exemplo, eu até peguei aqui que, na Copa do Mundo de 2014, o Breno Bidon e o Moscada, eles tinham nove anos. O próprio Ranieri que a gente está falando agora tinha 18. Então, assim, jogadores da mesma posição que, de repente, naquela altura, se espalhavam em você. Como que é para você essa situação, cara? É mais especial? É uma responsabilidade? Como que você lida com isso? Esse ano, eu estou sendo realmente um cara que eu estou tentando ensinar os meninos e mostrar para eles. Eu acho que se eu estou conversando com o Ezra, eu me coloco na idade dele. Se eu estou com o Bidon, eu coloco na idade dele. Se eu estou com o Ranieri, a gente vai se adaptando a isso. Eu acho que isso é muito importante. E esse ano, eu venho exercendo um papel junto com o Cássio, junto com o Fagner, de liderança, de cara experiente, que já passou por várias situações dentro do clube. E como eu falei, o que eu tenho que fazer e o meu papel aqui, realmente, fora dentro ali de jogar, de treinar, de ser profissional, é ajudar esses meninos a construir uma grande história dentro do clube. Então, para mim, é uma responsabilidade bacana, é uma liderança bacana, onde eu gosto disso, onde esse ano está mais visível, porque tem poucos jogadores mais experientes, porém, é uma responsabilidade. E você lidar com esses meninos, eu brinco, com esses filhos, é muito fácil. É você se colocar em alguns momentos na idade deles, eu acho que tem a parte profissional, sim, dentro do campo, mas é um lado muito mais fora de trabalhar a cabeça desses meninos numa pressão, quando vem um resultado negativo, você tem que estar ali com eles. E nós somos os primeiros a colocar a cara, porque isso faz parte do jogo, faz parte da vida. Então, o que eu estou tentando fazer nesse período aí, de três, vamos entrar no quarto mês do ano, é mostrar para esses meninos que eles são capazes, que eles têm potencial, que têm personalidade, esses meninos, que vão se adaptar rapidamente ao que a comissão pede, mas tem um outro lado também, fora de campo, que a gente tem que estar sempre cuidando, para eles sempre chegar aqui e desempenhar o melhor deles. Não, perfeito. E até eu falo por isso, porque, por exemplo, isso aí te para para pensar assim, você jogou no Paquembu e na Arena, você é o único jogador desse link, jogou com o Ronaldo, por exemplo, então, pô, você conhece os melhores momentos do Corinthians, os piores, né? Acho que você, e esses garotos, eles te procuram para saber algo sobre o, assim, eles procuram, Paulinho, é mais você que vai orientá-los. Não, eles procuram, né? Obviamente, tem momentos também que eu chamo para conversar, para explicar, mais coisas daqui de dentro do Corinthians, de treino, de competição, de o que é vestir essa camisa, o que significa, mas existe também a curiosidade, existe a curiosidade deles, na parte, pô, como foi você jogar com o Ronaldo no Corinthians, como foi quando você passou no Barcelona, como foi na seleção brasileira quando você ficou durante oito anos na seleção brasileira, então, existe, mas o mais importante para mim, o mais bacana, é quando eles me perguntam como foi conquistar aqui dentro, e eu falei, conquistar aqui dentro é diferente. Então, a gente vai, é o que eu falei, a gente vai entrando na idade deles, e existe a curiosidade normal de um menino como, né, Wesley, Bidon, enfim, esses meninos têm, e eles também têm o discernimento de querer aprender sempre, não são meninos, né, acomodados, eles querem aprender sempre, e vem evoluindo todos eles. Não, perfeito, e até, com o Gantinense, essa formulação, e você ser um, você está falando do Cássio, e do Fagner também, ano passado, não voltando muito, mas tivemos as saídas ali do Renato, do Gil, do Fábio, que por aposentadoria, você estava fora, você estava lesionado, como que você viu todo esse movimento, né, o Renato, o Augusto, inclusive até no final do ano, viralizou o seu vídeo com o Fábio, com o Renato, ele cantando amizade é tudo, na despedida do Fábio, como que você viu essa saída, principalmente do Renato, que a gente sabe a sua relação com ele? Cara, nós temos uma, né, Renato, somos muito amigos, inclusive, falamos ontem, é estranho, porque você convive com uma pessoa durante muitos anos, e eu e o Renato convivemos muitos anos entre Corinthians e Seleção Brasileira, e você vê uma liderança, tanto fora, como dentro de campo, e tecnicamente um cara diferenciado no mundo, porque o Renato, para mim, e eu já coloquei algumas vezes aqui, que realmente é um dos melhores jogadores jogadores que eu já pude atuar na minha carreira, tecnicamente, de inteligência, de liderança, então você vai vendo, o Fábio foi a questão da aposentadoria, mas você vai vendo esses atletas saindo, e você fala, pô, e o ano que vem, como que vai ser? Mas aí você tem que ter o discernimento, e principalmente no meu caso, eu fora, não podendo estar ajudando, não podendo ajudar dentro do campo, e você só vai observando, mas foram lideranças que, e no futebol, é dessa forma, são ciclos, e aí foi feito dessa forma, mas eu acho que agora, daqui para frente, permanecemos aqui, tanto eu, Cássio, Fagner, e agora é tentar ajudar esses meninos da melhor maneira possível. Você até citou o Renato, que você falou com ele ontem, e até usando como exemplo o Fluminense, ou o Paulinho, até para você passar para o torcedor, imagino que você acompanha, o torcedor às vezes rotula muito o jogador à idade, essa questão de experiência, e a gente teve o Fluminense no passado, com alguns jogadores, alguns não, um time bem experiente, já conquistando títulos importantes, até ganhou uma recopla esse ano. Como que você vê essa questão da idade, no futebol brasileiro, principalmente Paulinho? Cara, eu acho que isso é muito relativo, eu penso que a idade, ela obviamente faz diferença depois dos jogos, a parte de recuperação, alimentação, ela faz realmente diferença. Mas, cara, para um atleta que se cuida, que já tem uma carreira aí de 15, 17 anos de profissional, cara, ele vai continuar fazendo em alto nível. Pode ter alguma situação de uma fadiga maior? Acredito que sim. Porém, eu acho que isso não é o principal para que a gente coloque os jogadores aí, principalmente quando está acima de 34 ou 33 anos. eu sou um cara que eu dei uma entrevista esses dias e falei assim, cara, um dia eu vou parar de jogar futebol, mas eu vou parar o dia que eu achar, falar, cara, não estou sendo mais útil, não estou sendo importante, não estou conseguindo fazer o meu melhor, não estou conseguindo ser o Paulinho 100%. Óbvio que não vou ser o Paulinho de 10 anos atrás, mas, no momento que eu propus a fazer, não estou conseguindo fazer legal, eu acho que é realmente a hora de sair, de retirar, e isso, cara, faz parte do ciclo, faz parte do futebol, mas eu acho que essa parte do jogador mais experiente, mais velho, eu acho que é muito relativo, às vezes o cara termina uma carreira com 35 anos e termina super bem, ou termina com 40 e também termina, então, eu acho que é muito do atleta, do profissionalismo dele e a forma que ele quer encerrar. Não, perfeito, até para a gente ir encaminhando para o final aqui, Paulinho, é inevitável, acho que ele não perguntar sobre sua renovação, o que você pensa sobre isso, o contrato até junho, você teve o contrato prorrogado aí, é o seu desejo, de repente, prorrogar até o final do ano, já tem algum acordo ali, muito se fala que o Antônio não iria sopor a uma renovação, que você quer ficar, que o Corinthians quer que você fique, que você aceitaria, de repente, redução salarial, que você realmente quer ficar, como você pensa essa questão de renovação? A verdade de, essa renovação que teve agora, de janeiro até junho, devido à minha lesão, e ela tem que ser feita, a redução salarial, ela já existiu nessa renovação, então muitas pessoas perguntam, pô, tem que renovar pelo mesmo salário, cara, não aconteceu nada disso, eu me coloquei à disposição, eu falei, cara, não tem problema, a gente reduz aqui, e o meu foco não é esse, o meu foco era fazer a minha recuperação, para poder voltar a jogar, poder voltar a atuar, então, houve uma redução salarial, sim, por minha parte, coloquei para o clube, que seria dessa forma, por mais que o meu representante, tivesse as conversas com o clube, mas foi um pedido meu, e onde eu não estava focado nisso, e isso não é o meu foco, não é o meu primeiro objetivo, o meu objetivo foi recuperar, existiu a questão de renovação, eu fui muito claro, depois da partida, que eu, e eu sempre fui assim, eu não me coloco, e não me meto, porque eu acho que isso é um assunto, realmente, de diretoria, e meu representante, eu já deixei, já fui claro, o que que eu quero, como que eu quero que conduza, a forma que eu venho conduzindo isso, então, não tenho preocupação nenhuma, até porque eu estou voltando de uma lesão, então, obviamente, que existe toda uma dúvida, e isso é normal, mas, por minha parte, não existe dúvida nenhuma, porque eu sou um cara muito profissional, e muito concentrado no que eu quero, focado no que eu quero fazer, então, essa questão de contrato, cara, eu vou, não tem nada, não conversamos nada, sobre renovação, me perguntaram do meu desejo, o que que eu quero fazer, eu coloquei, e aí, eu deixo para o meu representante, para a diretoria, que eles são as pessoas certas, para poder resolver isso, e eu continuo focado no meu trabalho, e o que eu falei é isso, enquanto eu estiver aqui, até o meu último dia, eu vou me entregar. Perfeito, última pergunta da minha parte, Paulinho, é uma curiosidade, na verdade, pô, por que ele não pegou a camisa última? Cara, eu não, assim, depois de uma mudança, o que que acontece, tudo foi, começou em janeiro, e essa reformulação toda, foi uma coisa que, cara, eu não pensei, acabei mudando, falei, pô, vou mudar um pouco de número, não sabia também, os atletas que iriam chegar, poderiam talvez pegar, a camisa número 8, já me perguntaram isso dentro do clube, os meninos, pô, você construiu uma história bacana com essa camisa, e por que não pegar, mas foi uma coisa assim, natural, que eu mudei, mas sem pensar, até porque eu não sabia como ia ser a reformulação, né, mas é como eu falei, foi uma história bacana com essa camisa, e vamos ver, quem sabe pode retornar. Pô, Paulinho, cara, muito obrigado, obrigado a vocês, desejo todo o sucesso do mundo, para você e para o Corinthians, obrigado, cara, foi sensacional, obrigado, valeu.